O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é um importante exame aplicado nas instituições de ensino superior do Brasil. Mas muitas instituições apresentam um desempenho ruim nessa prova. E isso se deve, principalmente, à falta de preparação dos alunos para realizar o exame. Mas como é que você pode preparar os alunos da sua instituição para terem um bom desempenho no ENAD? Meu nome é Jéssico Silva, sou coordenador de conteúdo. E hoje eu vou falar para vocês sobre um fator-chave na preparação dos alunos para o ENAD. Um banco de itens modelo ENAD. Eu vou falar para vocês um pouco o que é esse banco, por que ele é importante e como você pode escolher o melhor banco para a sua instituição. Vamos lá? O ENAD é um exame que avalia o domínio dos alunos concluintes de uma instituição, nas habilidades e nos conteúdos que são essenciais à sua prática profissional. Mas apesar de ser super importante, muitas instituições apresentam desempenho ruim. E isso pode trazer algumas consequências para elas. Isso porque o ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS. E um mau desempenho no ENAD pode levar a uma má avaliação do MEC, podendo levar a algumas consequências, como a redução do número de vagas em alguns cursos ou até mesmo o fechamento deles. A partir de nossa experiência no mercado de educação superior, nós observamos que dois fatores levam a esse desempenho ruim no ENAD. O primeiro deles é que os docentes não têm tempo de elaborar e fazer curadoria de questões modelo ENAD e, às vezes, eles nem sabem fazer essas questões, porque eles não foram preparados para isso. O segundo surge como uma consequência do primeiro. Como os professores não têm tempo de elaborar as questões, os alunos chegam na prova sem conhecer, sem estarem familiarizados com os modelos de questões trabalhados lá. É aí que surge o Banco de Questões ENAD. E o que é esse banco? De maneira muito simples, ele é um banco de questões que é elaborado a partir do modelo de questões que são trabalhados no ENAD. A utilização do Banco de Questões ENAD nas instituições leva a três grandes benefícios. O primeiro deles é que, como os professores não precisam tomar um tempo produzindo essas questões, eles conseguem deslocar o tempo deles para a atividade principal, a prática pedagógica. Planejamento de aula, correção de provas e tudo mais. O segundo é que, como ele consegue contar com um banco de questões para fazer os simulados e para treinar os seus alunos para a prova, ele consegue utilizar esse banco para fazer a análise das suas turmas e verificar as deficiências em habilidades e conteúdos que são importantes para o bom desempenho. Em terceiro, os alunos conseguem ficar mais familiarizados com os modelos de questões trabalhados no ENAD e eles chegam à prova muito mais confiantes. E o que é esse modelo de questões do ENAD? A gente consegue resumir quatro grandes blocos. O primeiro bloco, ele é um bloco de questões mais simples. São as questões de resposta única e complementação simples. A resposta única é uma pergunta, por exemplo, o que é educação? E o aluno precisa escolher a alternativa correta. A complementação simples é parecida, só que a gente dá uma seção incompleta e o aluno precisa escolher qual que é o complemento correto. Por exemplo, a gente poderia dizer, de acordo com Paulo Freire, a pedagogia do oprimido é... E o aluno precisa escolher a seção que complementa essa frase. O segundo modelo, ele é um modelo de interpretação. Ele é um modelo que se utiliza de gráficos, tabelas, imagens, textos, outros textos também. E o aluno precisa, a partir desse conteúdo ofertado, fazer uma interpretação e escolher a alternativa correta. O terceiro grupo é o grupo da complementação múltipla. Nesse tipo de item, a gente oferece pelo menos três acerções, três frases, e os alunos precisam fazer o julgamento de valor de cada uma delas, se elas são verdadeiras ou falsas. O quarto grupo, ele é um grupo um pouco mais complexo, e os alunos apresentam uma certa dificuldade de entender no começo. Por isso que é tão importante que vocês tenham um banco de questões Enad e os alunos fiquem familiarizados com eles. É o modelo de acessão-razão. Nesse tipo de item, a gente oferece duas frases para os alunos, e a gente coloca a segunda como uma consequência da primeira. O aluno precisa, então, avaliar tanto a veracidade de cada uma delas, da sessão 1 e da sessão 2, quanto a relação de causalidade entre elas, a sessão 2 sendo uma consequência da sessão 1. Já falei para vocês, então, o que é o banco de itens Enad, por que ele é super importante para que sua instituição tenha um bom desempenho no Enad, mas como você pode escolher o melhor banco? Aqui vão três dicas para você. Primeiro, escolha um banco de uma marca confiável, que seja reconhecida no mercado e que tenha experiência. O segundo, escolha um banco que tenha um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha um rigor na curadoria, que seja interdisciplinar e que tenha uma resolução comentária. É super importante. A terceira dica é que vocês escolham um banco que seja atrelado a uma solução, que seja eficiente para avaliar o processo de ensino-aprendizagem e trazer bons resultados. E por que o banco de questões da Saraiva Educação é um indicado para sua instituição? Primeiro, a Saraiva Educação é uma marca reconhecida no mercado nacional. Segundo, o conteúdo é de extrema qualidade, com um processo rigoroso na produção e na curadoria dos itens. O terceiro, o banco de itens é um banco robusto. Não adianta você ter um banco somente com uma boa qualidade se você tem poucos itens. O banco da Saraiva Educação atende mais de 56 cursos, tem mais de 12 mil itens originais e 8 mil itens de provas anteriores do ENAD comentário. Além disso, o banco de itens da Saraiva Educação está atrelado a uma plataforma que permite geração de relatórios e dados estatísticos que os seus professores e professoras vão poder utilizar para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui seu like, comentário, compartilhe. Siga também as nossas redes no Instagram, no YouTube. E até o próximo vídeo.